Música 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 Aqui na ótica Olhos de Minas é assim, você sai enxergando melhor e fica mais elegante, as melhores lentes e armações lindas e resistentes que combinam com seu estilo, vem pra cá e confira nossas novidades. O WhatsApp é 33-3421-5639, em Peçanha, Praça Doutor Antônio da Cunha Pereira, número 12 Centro. Óticas Olhos de Minas, cuidando da sua visão com carinho. Música Se liga que eu vou te falar, ela é mega popular, sempre tem variedade e você vai gostar de medicamentos e perfumaria. Tem muita promoção, preste muita atenção, é o melhor preço da região, entrega em domicílio e aplica a injeção. É a drogaria mega popular, é a drogaria mega popular. É a drogaria mega popular. Música 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 Olá, boa tarde, está no programa Jornal Voz de Minas, obrigado pelo seu carinho e também pela sua audiência. Ótima tarde para você, nesse dia de hoje, dia primeiro aí, aproximando, meu Deus do céu, hein? Chegamos aí, nesse dia maravilhoso, dia primeiro aí. Você que está chegando já faz o seguinte, vai mandando para a gente suas mensagens, manda um oi, manda um boa tarde, aqui vale tudo. Pode mandar para a gente aqui. Participe conosco do programa Jornal Voz de Minas, do programa Jornal a Voz de Minas. É, estamos entrando aí com essas imagens belíssimas da praça aqui da Igreja Matriz de Peçanha. Inclusive, ontem começou aí a festa de Santo Antônio, ou seja, a Trezenda que fala, né? Santo Antônio, hoje aí vai começar, já temos shows hoje, nesse dia de hoje. Inclusive, quem vai apresentar hoje é o Chico Peçanha, né? E a partir de hoje está declarado, já aberto oficialmente aí a festa de Santo Antônio, é uma festa das festas esperadas devido aí aos 200 anos da paróquia Santo Antônio aqui de Peçanha e também aos 100 anos aí de existência da festa de Santo Antônio. Então, aquilo que eu falei ontem, juntando tudo. Vamos mesclar aqui, 200 anos da paróquia, com mais 100 anos da festa, 300 anos. Meu Deus do céu, hein? É um tempo bom. E a praça ali movimentada, a equipe organizando ali, enfim, a praça para receberem as pessoas. Festa espetacular. Já vejo ali as barraquinhas, enfim, rapaz, deu até fome agora, hein? Já estou eu que imaginando que em cada barraquinha daquela ali vai estar vendendo um caldinho de feijão, um caldinho, não sei o que, tal. Deu até fome. Traz a imagem pra mim aqui. Edna, boa tarde, tudo bem? Olá, boa tarde. Um excelente quarta-feira para todos que estão aqui ligadinhos, ligadinhas no programa Jornal Voz de Minas. Reginaldo, muito agito, né? Como dizem, realmente já está começando aí a festa de Santo Antônio em Peçanha, com barraquinhas, muita movimentação. E o Jornal Voz de Minas aqui trazendo também notícias quentinhas pra vocês. E obrigada pela conexão, obrigada por participarem. Mande sua mensagem se você ainda não mandou, deixe o seu recadinho, porque daqui a pouco eu vou ler tudo. É isso aí. Daqui a pouquinho eu vou ler suas mensagens, você que está aí já vai mandando pra gente suas mensagens aí. Participe conosco aqui do programa Jornal Voz de Minas, o programa desse dia maravilhoso. Edna, hoje aí dia 1º. 1º de junho de 2022. Meu Deus, quase na metade do ano já, hein, pessoal? É isso aí, 1º de junho de 2022. Está voando, né, Reginaldo? Com certeza aí, está muito rápido aí a questão aí da movimentação. Já vem pra mim daqui a pouquinho, nós vamos voltar com mais imagens da praça aqui da Igreja Matriz, onde acontecem os preparativos para a grande festa aí. Ou seja, são três dias de festas, de festa, enfim, com apresentações, leilões. Ontem eu ficava de casa ali e ouvindo ali o pessoal ali gritando ali o leilão. O leilão já tinha tempo, rapaz, que a gente não ouvia ali. Gritava tanto, não sei o que e tal. Alguém rematando, eu de casa ouvindo e falo, ó, rapaz, dois anos sem ouvir esse som aí do leilão, devido à pandemia, a gente não tinha essas festividades. E aí, né, gente, já poxa pra mim aqui a primeira matéria, já está no jeito já? Vamos falar aí daquela triste situação daquele homem que discutiu com a esposa. Veja bem, um caminhoneiro, ele discute com a esposa e tal, brigou com a esposa. Coloca a imagem na tela pra gente. Ele briga com a esposa aqui naquela discussão e tal. Acabou o quê? Atirando nos PMs. Em um PM, não é isso? E acabou também aí, é tombando o caminhão. E aí, veja que situação. E pode contar pra gente essa triste história. Meu Deus do céu. Cabeça quente. Sim, Reginaldo. Essa história aqui é de um caminhoneiro que discutiu com a mulher, atirou em policiais e tombou a carreta em um AMG. O acidente gerou vazamento de gás que foi controlado pelos bombeiros. Um caminhoneiro causou a preocupação nas autoridades enquanto passava pela AMG 223 em Cascalho Rico, no Triângulo Mineiro. O homem discutiu com a mulher, passou a dirigir em alta velocidade, fugiu de uma abordagem policial e trocou tiros com os militares. Durante a fuga, o homem perdeu o controle do caminhão e tombou no entroncamento da BR-050 com a AMG 223 na entrada para Cascalho Rico. O caminhão, Reginaldo, chegou a ficar em L, na pista e teve vazamento de gás que fica na parte da cozinha do automóvel. O botijão, que teve a válvula quebrada durante o acidente, foi retirado pelo corpo de bombeiros, que controlou o vazamento. Testemunhas, Reginaldo, também afirmaram aos policiais e aos bombeiros que o homem dirigia em alta velocidade e descontroladamente após discutir com a mulher. Pela alta velocidade, ela teria tido uma ordem de parada dos policiais que não foi obedecida. Na fuga, Reginaldo, o motorista teria trocado tiros com a polícia militar e danificado várias propriedades rurais no caminho. Ao tentar fazer a conversão no trevo de Cascalho Rico, perdeu o controle da direção e o caminhão caiu em uma ribanceira. Isso aconteceu na noite de segunda-feira, Reginaldo. E o caminhoneiro foi socorrido pela equipe da concessionária da Via. Meu Deus, que susto, hein, Reginaldo? Já pensou? É grande susto aí, hein? Meu Deus, que situação. Agora, olha só essa imagem. Você que está em casa, vai mandando para a gente as suas mensagens. Lembrando que o programa Jornal na Voz de Minas é feito no oferecimento de drogaria exerida. Loja quase tudo, sinal você já sabe que é da TNT Net. Também um abraço aí para o pessoal aí da Ótica São João, nosso amigo Eiro. Um abraço para você e para o Eiro. E também aí o pessoal da Ótica Olhos de Minas. Ótima tarde para vocês. E também mandar um abraço aí para o nosso amigo Lava Jato do Pezão. E também para o nosso amigo Jonas aí da Ótica Visual. Nós temos Ótica aí em Goiânia e também temos Ótica aí em demais cidades da região. E em breve vamos estar abrindo aqui, inaugurando aqui uma grande loja, completa loja, Ótica. Aqui em Pensanha do nosso amigo, nosso parceiro do jornal aqui, o Jonas, que é Ótica Visual. E também mandar um abraço também para o pessoal lá de Virgulândio, nosso amigo João da Mega. Ô João, um abração para você, proprietário aí da Medrogaria Mega Popular. Um abração para você, meu amigo. Já pode voltar a imagem para mim. Vamos falar de uma outra triste história também. Inclusive não é a primeira vez que a gente traz história desse tipo aqui não. O ser humano está ficando muito... Meu Deus, o ser humano está ficando um pouco complicado lidar com o ser humano. Hoje em dia, a quem você estende as mãos, a quem você ajuda, está difícil. Está difícil. Você não sabe mais em quem confiar. É aquele ditado, não podemos perder a esperança e tal. De fato, não. A gente tem que pensar sempre no bem, pensar positivo. Mas chega um momento, rapaz, não é a primeira matéria que a gente traz falando a respeito desse triste caso aqui. De alguém que ajuda alguém e no final acaba aí tendo as tristes consequências. Pode colocar a imagem dessa senhora na tela, por gentileza. Essa imagem que você está vendo agora, você que está em casa, está nos assistindo no programa Jornal Voz de Minas nesse dia de hoje, no dia 1º, trata-se de uma imagem de uma médica. É isso mesmo. Uma médica. 82 anos. 81 anos, perdão. E essa médica, ela é uma conceituada, médica e tal, e gosta de ajudar as pessoas. E pessoas, a partir do momento de uma certa idade, já tem aquele carinho, aquele afetivo com as pessoas e tal. E essa senhora, essa médica, ela ajudava aí um morador de rua. Isso mesmo, ajudava. Tudo que precisava e tal, essa senhora ajudava, essa médica. Só que, em determinado dia, aí vem, a história já muda. A figura já muda. Esse morador de rua acaba o quê? Tirando a vida de quem mais o ajudou, de quem cuidou. Enfim, tudo. Onde está o coração? Eu repito novamente, não é a primeira vez que a gente traz matérias tristes desse fato aí. Nós levamos ao ar, recentemente, a matéria daquele sitiante também, que ajudava um casal e acabou sendo morto também, a morte cruel. Agora, a gente traz novamente esse caso, esse episódio triste de alguém que está ajudando, de alguém que estende as mãos, que hoje em dia está difícil. Está difícil você achar pessoas que ajudam. E essa médica, infelizmente, ela foi morta covardemente por uma pessoa a quem ela ajudava sempre. Pode contar para a gente essa triste notícia, essa triste história. Sim, Reginaldo, a médica é morta enforcada por moradores de rua que ela ajudava. Os suspeitos do crime são um homem e uma mulher que a médica costumava ajudar, dando alimentação e dinheiro. A médica de 81 anos, Reginaldo, foi encontrada morta com uma blusa enforcando seu pescoço em Uberaba, no Triângulo Mineiro. A suspeita é que ela tenha sido vítima de latrocínio, roubo seguido de morte. Os suspeitos do crime são moradores de rua que ela costumava ajudar, dando comida e dinheiro. De acordo com o boletim de ocorrência, um taxista que prestava serviços para a vítima, chegou à casa da médica Delma Saldes Salles para levá-la ao trabalho. No entanto, a filha da vítima, de 44 anos, que tem deficiência cognitiva, pediu para que o taxista subisse no apartamento delas. Quando o taxista entrou no local, encontrou a mulher caída no chão e com a blusa amarrada no pescoço. A polícia militar foi acionada. A filha da médica disse que, pela manhã, abriu a porta para um morador de rua e usuário de drogas que a mãe costumava ajudar. Ai, meu Deus, que história triste, né, Reginaldo? E essa senhora aí, segundo informações, não só ajudava este morador de rua e esta mulher, mas muitos moradores, viu, Reginaldo? Infelizmente, era uma senhora muito bondosa, muito caridosa, mas teve este fim aí triste, viu? Como o ser humano realmente, muitas vezes, surpreende, né, Reginaldo? E este aqui, de forma terrível. É complicado. Fala o quê, né? Já não tem mais palavras para descrever tamanha crueldade. Pode voltar a imagem aqui, presidente. Não tem mais palavras para descrever tamanha crueldade com essa senhora. Ela, infelizmente, perdeu a sua vida, teve a sua vida ceifada por aquelas pessoas com a qual ela ajudava. Ela servia ali de base, é mesmo, a coluna para essas pessoas que se... Para esses moradores de rua. E aí, muito triste aí essa situação, hein? Triste demais. Aqui já vem para mim? Você já mandou as suas mensagens? Ainda não? Dá tempo de você já mandar as suas mensagens. Eu quero mandar aqui um alô, um abração especial para a nossa amiga Otamir. Otamir, um abração para você. Obrigado aí pela audiência. Mandar um abraço também para o nosso amigo Vivite. Ô, Vivite, um abração para você, amiga. Nós batemos aquele papo ontem. Bati aquele papo ontem com o meu amigo Vivite, pelo telefone. Vivite, que está para chegar em breve aí para a festa de Santo Antônio. Nós vamos continuar o nosso bate-papo, né, Vivite? Um abração para vocês aí. Obrigado pela audiência de vocês, tá bom? São muitas mensagens. Daqui a pouquinho eu quero ler as suas mensagens. Gente, por falar nisso aí, vamos para a próxima matéria. É o seguinte, devido aí à questão dos preços, alto custo do leite, os produtores estão passando uma situação meio complicada aí, né? As pessoas que estão produzindo leite, o leite cada vez mais caro, os insumos, a questão da... Você manter um gado hoje não está fácil, não. Pode colocar a imagem na tela aí. Conta para a gente aí essa história aí da questão do gado aí. Meu Deus do céu, hein, leite? Custo elevado na produção de leite leva o pior momento dos últimos anos. Isso são os produtores que afirmam, viu, Reginaldo? Se por um lado o litro de leite está caro para o consumidor, para quem produz a bebida, os custos estão elevados e a categoria afirma que não consegue obter lucro. Quem avalia é José Francelino, produtor de leite da região do Alto Paranaíba e representante da Copatos, cooperativa de laticínios de Patos de Minas. E afirma, Reginaldo, que muitos produtores estão desistindo da atividade. O produtor espera uma mudança no cenário. E também, Reginaldo, esta questão aí, de acordo com o presidente da Federação de Agricultura e Pecuária de Minas Gerais, a FAENG, a tendência é que haja uma estabilidade no preço do leite para o produtor. E aí, Reginaldo, esta preocupação, viu? Muitos produtores já pensam até em desistir desta atividade. É complicado, hein? Não é fácil, não. Levantar todos os dias, já, bem já, de manhãzinha para tirar o leite, fica um pouco complicado. E o presidente Marcelo Candiotto, Reginaldo, que é o presidente da maior cooperativa de produção de leite do Brasil, revelou que os números do mercado mineiro, revelou os números do mercado mineiro. E o Estado de Minas Gerais é o maior produtor de leite do Brasil, responsável por 30% do leite produzido. São 9,67 bilhões de litros de leite fornecidos mensalmente para todos os laticínios e indústrias produtoras do Estado. É. Muita coisa, né, Reginaldo? Fácil, não. É complicado. Precisa aí de um apoio, né? Com certeza. Eu acho barato, enfim, pelo trabalho que o leite, que um produtor tem, até... Você imagina aí, muitas pessoas nem sabem aí a dificuldade que o produtor encontra, o trabalho que traz o produtor, ao chegar, tirar um litro de leite, é porque muitas pessoas vão ao supermercado, agora pegam aquela caixinha de leite e falam, é fácil. E aí você acaba hoje, hein, de uma caixinha de leite, que não é mais leite, ali já tira a indústria, já tirou ali todo o derivado, tudo que tem de bom, a indústria já tirou. Essa caixinha hoje, ela custa em média de... está praticamente quase R$ 6,00. Então está R$ 5,00 e alguma coisa, e para R$ 6,00. Tem local que você acaba encontrando até mais caro, aquela caixa lá de leite. Ela já não tem mais nada, só tem ali tudo de bom do leite, a indústria já tirou. E aí ao mesmo tempo, você vai para o produtor que tira o leite, olha só que coisa... é ironia, de fato. E aí você pega no produtor que tira o leite, um leite puro, ali em média de mais ou menos, de R$ 1,00 e pouco a R$ 2,00 o litro. Olha, um litro de leite. E aí você pega aquela caixinha lá, que não tem mais nada no leite, praticamente água, quase R$ 7,00. E o leite puro, praticamente, em torno de R$ 1,80 a R$ 2,00. Aí ninguém aguenta, né? Aí é difícil. Aí acaba acontecendo essa situação mesmo. Precisam de apoio, muito apoio. Já vem para mim, você que ainda não mandou suas mensagens, dá tempo de ler suas mensagens. Vamos ler agora? Está no jeito já? Já tem mensagem? Vamos ler as mensagens? Eu quero ler as mensagens seguintes. Eu quero ler as mensagens deixando aquelas imagens dos preparativos da festa aqui de Peçanha, que é a festa de Santo Antônio. Vamos ler as mensagens com essas imagens de fundo aí. Gostei das imagens. Rogério Graciano foi o primeiro a deixar aqui cravada sua mensagem. Um abraço para o Rogério. Lá em Ribeirão Preto. Rogério, fala como está o tempo aí para a gente. Também Vânia Vieira está ligada. Um abraço para ela, que está dando boa tarde a todos. Vanessa Pereira também está dando boa tarde a todos. Um abraço para a Vanessa. Maria Joana da Cruz. Alô, Maria Joana. Ela falou, boa tarde, meus amores. Amo vocês. Ei, Maria Joana. Obrigada pelo carinho, pela conexão. Dirce Andrade está ligada. Um abraço para ela. Para Maria de Fátima Braga. Rosa Maria. Obrigada pela conexão. A Nelci Reis, Reginaldo, falou, boa tarde a todos. Sou de Virginópolis, Minas Gerais. Olha que bacana. Abraços. E a Nelci falou, olha, deu certo voz de Minas. Voz muito linda do locutor. Ei, Reginaldo. Vou mandar um abraço para o pessoal de Virginópolis. Quem que é a... Nelci Reis. Nelci Reis. Ô, Nelci, um abração para você. Obrigado aí pelo seu carinho. Também pela sua audiência. Muito obrigado mesmo aí a você de Virginópolis. Vamos andar aproveitando aí que já estou em Virginópolis. Já vamos estender aos abraços aí. A nossa amiga aí, a Joana, lá da Coprov. A turma lá da cooperativa da Coprov. Também o presidente, o Alex. Ótima tarde aí para vocês em Virginópolis. Sim, também temos a Luísa Santos. Alô, Luísa Santos. Um grande abraço para ela que está lá em Portugal. A Luísa não está tendo tempo de escrever muita coisa, né, Luísa? Mas está conectada no jornal. Obrigada pelo carinho. Mas se der tempo, fala como está o tempo aí para a gente, Luísa. Também o Pedro Ferreira está ligadinho. Alô, Pedro. Um abraço para você. A Vivalda Rocha está dando boa tarde, gente. Obrigada, Vivalda. Também Dijane Lazarino. Um grande abraço para a Dijane. A Ana Lúcia está ligadinha. Ei, Ana Lúcia. Ela falou, boa tarde, meu povo lindo. Reginaldo e Edna Santana. Passando só para dizer que este jornal de vocês está top demais, uai. Estou aqui no horário do almoço comendo chuchu com arroz. Fui, boa tarde. Ana Lúcia, Reginaldo. Ô, Ana Lúcia, que é isso, hein? Nesse horário de almoço aí, ela passa um cardápio desse aí. Fiquei com fome. Uma delícia. Amo chuchu com arroz. Estou morrendo de fome agora. Também a Ivanil de Nascimento está ligadinha. Um grande abraço para ela. Para a Edna Maria, que está dando boa tarde. Ó, Edna, minha xará, né? Um grande abraço para a Edna. Elza Flauzina. Alô, Elza, um abraço para você. Um abração também para a Elza aí. Ué, aproveitando, eu quero mandar. Nós estamos aqui lendo as mensagens de fundo aí, ao fundo. Essas imagens espetaculares aí da preparativa da festa de Santo Antônio aqui em Pissanha. Dos 200 anos da paróquia e 100 anos da festa. Com certeza aí, grande festa. Eu quero aproveitar, como eu quero mandar um abração especial para o nosso amigo e parceiraço aqui do Jornal Voz de Minas, o João da Mega. O João da Mega já mandou uma mensagem daqui a pouquinho. Vou ler as mensagens do João. O João é o proprietário aí da drogaria Mega Popular em Virgolândia. É, você chegou em Virgolândia. Você viu lá aquela drogaria, aquela fachada bonita, aquela loja ampla. Você pode enxergar que é por ali mesmo. E o importante de tudo é o preço e a qualidade no atendimento. Eu gosto de chegar e me sentir em casa. E na drogaria Mega Popular, quando eu chego, eu me sinto em casa. E é assim também que os clientes chegam quando se sentem também quando entram na drogaria Mega Popular. Inclusive, na drogaria Mega Popular, eu observei uma coisa. Não sei se foi proposital. Quando você chega, tem uma poltrona ali ao meio da loja. Você já percebeu, Ed. Tem uma poltrona ali ao meio da loja para que o cliente chegar. Chique demais. E confortável, né, Regina? Isso, para o cliente chegar e sentar e ficar à vontade. A casa é do cliente ali na drogaria Mega Popular. Um abração para o nosso parceiro João, aquela turma lá que trabalha com os colaboradores, os clientes. Abração, viu, meu amigo? E até domingo. Nós vamos encontrar domingo lá em Virgolândia. É isso aí. Um grande abraço para o João e todos aí da drogaria Mega Popular em Virgolândia. E o slogan é? Quem compara. Compra aqui. É isso aí. Um abraço para o João. Para o João. Reginaldo, continuando as mensagens aqui. Dinalva Lemes está ligadinha. Falando, boa tarde. A vida está complicada. Difícil demais. Ô, tristeza. Que mundo é esse, meu Deus? Ela fala da médica que foi, né, Reginaldo? Enforcada com uma blusa. Meu Deus. Não é fácil mesmo, né, Dinalva? José Simões está ligadinho. Alô, José Simões. Um grande abraço para ele. Ele falou, boa tarde, Jornal Voz de Minas. Peçanha em Foco. Boa tarde aos seus patrocinadores e seguidores. Começa hoje a centésima trezena de Santo Antônio e por esses dias haverá uma verdadeira invasão na cidade de Peçanhenses que residem fora. Nossos hotéis com lotação esgotada, inclusive até o dia 19 de junho, pois os festejos do padroeiro irão emendar com a badalada segunda festa do Peão de Peçanha. Abraços, ótimo trabalho, como sempre. E, Reginaldo, você vai comentar. É, José Simões pontuou muito bem aí. Porque a festa de Santo Antônio começa hoje praticamente 13 dias de festa. É, no dia 13 tem aí praticamente a festa se encerra no parque de exposições com leilhões. Enfim, inclusive vai acontecer a entrega oficialmente do parque. Já o parque está passando por uma reforma, ampla reforma. Nós mostramos outro dia aqui na entrevista com o prefeito. O prefeito vai estar entregando oficialmente aí um parque moderno. Enfim, com estrutura espetacular no dia 13. E aí 13, 14, 15, 16, 3 dias logo após 3 dias. E aí o bicho já pega aí no parque de exposições, que é a grande festa do Peão. Que na quinta-feira já abertura com o Rio Bialã. Enfim, outras apresentações. Sexta-feira, Fernando Sorocaba e outras apresentações. Apresentações no sábado, Leonardo e outras apresentações. Leomão do Forró. No domingo, a grande cavalgada, com algumas bandas, Prata da Casa e outras bandas também nacionais. E aí o bicho vai pegar nos próximos finais de semana aí. Já começa hoje. O Peçanha já está em festa. É isso aí. Sim, Reginaldo. E tem mais mensagem. O Gustavo Samora está ligado. E um abraço para ele. E o Ricardo Souza. Ele falou, olha, opa, boa tarde a todos vocês. Que Deus abençoe sempre. Parabéns pelo jornalismo. Que a cada dia chega mais longe em muitos cantinhos do nosso município. Parabéns, felicidades mil. Ao nosso amigo Ricardo, um abração para você. Tá bom? Aqui, voltando, daqui a pouquinho eu vou ler suas mensagens. Continuar lendo as suas mensagens. Mas antes, vamos falar desse assunto também aqui. Que é um pouco meio comédia. É um pouco comédia, mas é aquele ditado. Vamos tentar e se der certo. Vai que cola. Não tinha um ditado mais ou menos assim? Um trio em Governador Valadares. Chegaram aí em um hotel. Se hospedaram, tranquilo. Creio que geralmente quando você chega em um hotel para fazer o check-in, as pessoas você já paga praticamente antes de entrar. Não é assim? Ó, já tem que pagar. Já acerta aqui que eu vou te dar a chave. Aquele negócio todo. Entendeu? Para você subir e se descansar. Só que esse trio deve ser muito bom de lábia. Chegaram em Governador Valadares em um hotel. Falaram, ó, nós vamos hospedar aqui. Vamos passar a temporada aqui, uma noite. E aí, rapaz, conseguiram ali na lábia chegar ao quartal. E foram aí descansar. Só que ao sair, parece que ao sair, né? Hora de pagar e fazer o pagamento. Concretizar o pagamento. Fizeram o quê? Pix. Só que era verdadeiro Miguel, né? Três pessoas no trio. Três. Um no balcão. Outro ali mais ou menos na proximidade do meio da sala. E outro já sai e tal. Para fazer o Pix. Um desses autores faz o Pix. Fiz o Pix. Bora lá? E o gerente, não é bobo nem nada. Já tinha recebido uma mensagem, um comunicado. Que tinha uma galera aí, né? Aplicando golpes em hotéis. Mas, inclusive, esse mesmo trio aplicou golpes também no Vale do Aço. Então, o nome da turminha já estava sujo. Sujo na praça. E aí, aquele verdadeiro Pix falso. Fizeram o Pix, ó. Mostrou para o gerente e tal. Tá aqui. Fiz o Pix. Mas que dinheiro, que nada. É só comprovar o rosto falso. Eu não sei o que essa galera arruma para fazer tanta coisa errada. Esses caras, sei não. E aí, meu amigo. O gerente olhou e falou que nada. Eu estou desconfiado que é a mesma turma. É a mesma mensagem que eu recebi. Tá aparecendo. Chamaram quem? A PM. E aí, meu amigo. Sabe o que aconteceu? Esse trio foi parar na delegacia para bater aquele papo com o delegado. Conta essa história para a gente. Imagem na tela. Que pena que não tem aí o rosto, né? Só tem ali a imagem de costa. E dá para a gente perceber e ver também. Essa turminha que gosta de levar a vida fácil. Sim, Reginaldo. O trio é preso após se hospedar em hotel e pagar conta com piques falso. Isso aconteceu em Governador Valadares. As três pessoas foram presas após se hospedarem em um hotel e pagar diária com piques falso na tarde de ontem. Reginaldo no bairro morada do acampamento em Governador Valadares. Após ser acionada, a polícia foi até o local. No hotel, três pessoas teriam se hospedado e tentado pagar a diária com piques que não foi creditado. Mas a situação causou desconfiança no gerente. Vale ressaltar que o gerente já havia recebido mensagem de uma outra rede de hotel. A mensagem, Reginaldo, dizia que as mesmas pessoas tentaram pagar diárias com cartão possivelmente clonado, mas não conseguiram. Então a equipe fez buscas no quarto, onde os suspeitos passaram a noite. Já no local, a equipe encontrou vestígios de maconha, uma identidade possivelmente adulterada, um computador e quatro celulares. Além disso, o Reginaldo dos Militares suspeitaram que o computador e os celulares estariam sendo utilizados para a prática de crimes cibernéticos. De acordo com a polícia, a suspeita se deu em razão de terem encontrado no quarto uma identidade com indícios de adulteração. Por meio de consultas do sistema informatizado, a PM constatou que o trio já havia sido preso, Reginaldo, na cidade de Teoflotone, em circunstâncias semelhantes. E diante disso, a polícia apreendeu os materiais e encaminhou os três suspeitos para a delegacia. É isso aí, que bom. A polícia já encaminhou direto para a delegacia. Mas aí, o que pode tirar a imagem, o que me chama a atenção ao ler essa matéria, de acordo com os policiais, é o seguinte, que esse trio já tem passagem semelhantemente ao mesmo crime. Moral da história, não ficaram na cadeia, provavelmente não ficarão novamente aí, porque, segundo a lei, é um crime de menor potência. Aí você já viu, são um crime de menor potência, aí você já viu, né? Você já viu a situação complicada. Aí saindo ali, vai começar a dar golpe em outro local. Do Vale do Arço, já tinha passado para o Vale do Rio Doce, e assim sucessivamente. E os prejuízos, os rastros de prejuízos, ficando aí por onde essa turma passa. Agora, o que vale é o quê? É aquela interlocução do setor comercial do ramo hoteleiro. E o Vale do Arço já tinha despertado essa mensagem para o Vale do Rio Doce, para os hotéis. E aí, meu amigo, só assim mesmo, para não cair em golpe, porque todo dia tem um golpe novo na praça. Todo dia tem um golpe diferente. Eu fico impressionante com a situação, como essa turma consegue fazer, ou seja, cada dia um golpe novo. Todo dia, cara, é impressionante. Mas tem uma mente fantástica. A mente é boa. Parou mal, mas parou bem. Não consegue pensar, se perguntar quanto que é um mais um, não consegue raciocinar e chegar no resultado. Mas para fazer coisa errada, os caras são fera. Os caras são fera. Gente, então, a partir dessa quarta-feira, o motorista vai ter que apresentar aí, ou seja, o documento 2021, para serem parados aí em uma blitz. Enfim, vão ter que apresentar aí, né? Devido a essa documentação, você estava apresentando o documento 2019, CLRB 2019, devido à pandemia. Mas agora já começa a valer aí a cobrança. Então, se você que não despertou, ainda não está com o documento 2021, providenciar logo aí, se você for parado em uma blitz, para não ter problema nem transtorno. Então, providenciar o documento 2021, porque estava apresentando 2019, devido à pandemia. Já que o Estado não vem para brincar, né? Então, tem que apresentar aí. Tá bom? Pode ir. Qual é essa matéria para a gente? A partir desta quarta-feira, dia 1º de junho, os motoristas de Minas Gerais vão precisar apresentar o Certificado de Registro e Licenciamento de Veículos, o CRLV, de 2021, ao serem abordados no trânsito, viu, Reginaldo? Até então, em função da pandemia e das fortes chuvas no Estado, o documento exigido era o de 2019. Outra novidade apresentada pelo DETRAN é a nova CNH. Seguindo padrões internacionais, a nova carteira impressa em papel moeda promete ser mais segura e eficaz. O diretor do DETRAN, Eurico da Cunha Neto, explicou que apesar do benefício, o condutor precisa estar em dia com a documentação. E ele disse, olha, a partir do vencimento dos prazos, o motorista flagrado em situação irregular pode ser penalizado em multa gravíssima, com 7 pontos na CNH, além de pagamento de taxa de R$ 293,00 e poder ter o veículo apreendido. Isso aí detalhou o diretor do DETRAN de Minas, viu, Reginaldo? Então, ficar esperto, pagar aí, porque se não tiver essa documentação, olha só, pode ser 7 pontos, podem ser 7 pontos na carteira, Reginaldo, e a multa R$ 293,00. Meu Deus, salgada, hein? Bem salgada. Agora, a questão dessa nova carteira de habilitação, não pode ter taxa. Se tiver que ter taxa aí, pode deixar a antiga mesmo aí, faz muita diferença, não. Porque quando tem essas mudanças, meu amigo, vocês sabem do que eu estou falando, não é que eu quero ser aqui, talvez pé frio, então, não sei, mas a questão não pode é gerar taxa. Porque sempre que tem essas mudanças, qualquer mudancinha que tem, aí a taxa vem em cima, não é barato não, a taxa. Ah, agora você tem que mudar, essa é que está valendo, lembra das placas? Ah, é a placa tal que funciona. Ah, essa já não dá mais. Ah, é essa. Aí você compra uma placa, não sei o quê, com código de QR Code, depois você tem que comprar, agora já a placa Mercosul, agora já a Mercosul já não foi aprovada, aquela bagunça. E o dinheiro é o dinheiro da gente, né? Evidentemente que a gente, pouco dinheiro que a gente aí custa ganhar, não é sofrimento nesse país, tudo muito caro, a gente está aguentando sobreviver nesse país, e aí você tem que pagar. Paga, paga ali, já não é aqui, depois se paga de novo, não é, e vira aquela bagunça. A gente só enchendo os cofres públicos para essa turma aí, que vocês já sabem, basta você ligar sua TV pela manhã e ler alguns jornais, vocês vão ver para onde esse dinheiro vai. Para os bolsos aí da turma aí, daquela turma, primeiro escalão. E a gente que está aqui embaixo, está trabalhando, trabalhando, suor, suando, e comprando aquilo, eles mudam a lei dali, mudam a lei daqui, só para arrecadar mais dinheiro. E aí, ninguém aguenta, né? Agora se essa carteira aí, esse novo papel, moeda, se for gratuito, se tiver que pagar taxa, parabéns mesmo, se tiver que pagar, mas se tiver que taxa, essas taxas, ninguém aguenta, deixa no papel antigo, até mesmo na folha A4 está bom demais. Ninguém está aguentando para ficar pagando esse monte de taxa todo dia, não. Ninguém merece, né? Mensagens? Sim, Reginaldo, muitas mensagens, todo mundo aqui ligadinho. A Vivalda Rocha, Reginaldo falou, e que mundo nós estamos vivendo, hein, Reginaldo? Complicado, hein? Também a Claudiana está ligadinha, dando boa tarde a todos. Claudiana, um abraço para você. E a Sônia Maria Vieira, alô, Sônia, no Corpo da Estiva, hein, Sônia, ligadinha conosco. Um abraço para a Sônia e toda a família. Elisete Silva Costa, alô, Elisete, um beijo para a Elisete, para a minha mãe, a Tarsília. Mãe, ama a senhora demais, viu? Lívia Seolins, está ligadinha, um abraço para a Lívia. Lá em New Jersey, ligadinha aqui, né, Lívia? Cláudia Ana está ligada também, dando boa tarde a todos. Um abraço para a Cláudia. E ela falou que Deus abençoe vocês. Um abração e obrigado. E a Luísa Santos falou hoje, a Edna disse, que já estamos no meio do ano, quase está na hora de começar a juntar dinheiro para vir comer o borrego no Natal. Se vocês não vierem, me avise, porque eu vou aí. Ai, Luísa, que bacana, hein? Já pensou, Reginaldo, final do ano? A gente é em Portugal, lá com a Luísa. Seria uma boa, hein? Luísa, obrigado pelo convite. Vamos ver aí para confirmar, né? O João Mega também está ligadinho. Alô, João Mega, da Drogarinha Mega Popular, em Virgolândia. Ele falou, Reginaldo e Edna, nota mil. A voz de Minas é top. Um abraço aí ao nosso amigo. E a Luísa Santos falou aqui, está muito calor, mas com vento agradável. Bacana, hein, Luísa? A Vivalda Rocha também está ligadinha. E falando como a cidade de Peçã está linda, toda enfeitada. É, os preparativos aí são para a festa de Santo Antônio, viu? A Lívia Seoli está dando boa tarde para todos nós. Um abraço para ela. A Nelci Reis falou, olha, me desculpe, falei locutor e você não é. Você é jornalista, Reginaldo. Quem que é a... A Nelci Reis. Ô, Nelci, que isso? Aqui vale tudo. Vale tudo. A Lívia Seoli falou, pensam em festa, economia em alta. É verdade. Economia está tudo com apoio. E a Luísa Santos falou, olha, gente, ah, gente, hoje é dia das crianças aqui em Portugal. Que delícia, hein, Reginaldo? Ô, bacana, dia das crianças, que geralmente aqui em outubro, que se comemora em outubro, lá em junho, né? Primeiro de junho. Primeiro de junho, dia das crianças em Portugal. Muito legal. A Lúcia Linhares também está ligada, um abraço para ela. A Lady Flauzino falou, boa tarde para todos vocês. Feliz festa de Santo Antônio. A Lady ligadinha conosco. O Ramon também está ligadinho. Um abraço para ele. E a Lívia Seoli falou, feliz dia das crianças para todos os portugueses. Muito bacana, né, Lívia? Galdêncio também está ligadinho. E o Galdêncio, o Reginaldo, falou, olha, Reginaldo, com certeza a troca dessa carteira vai sobrar para os condutores. É, com certeza, com certeza. Também quem está ligadinho, o Robson Xavier, que está dando boa tarde. Um abraço para ele. Para o Carlos André Souza. O Vander Costa, que também vai cantar, né, Reginaldo? Na festa de Santo Antônio. Um abraço para o Vander. E o Lucas Couto, que falou, Boa tarde, jornal muito interativo. Ele é de Coluna, Minas Gerais, Reginaldo. Um abração para o nosso amigo Lucas, né? Para o Lucas. Aqui, vou falar nisso aí, nesse final de semana, nesse domingo, temos aí a grande cavalgada, a comitiva da... Das Brutas Invocadas. Esse evento acontece na cidade de Virgoland, mais precisamente ali, quando você, ao descer aquela serra, final da serra, com certeza, vai ter uma concentração ali, esse evento acontece ali, da comitiva Brutas Invocada, uma cavalgada espetacular, a segunda edição, né? Segunda edição dessa cavalgada, então vocês não podem perder, já mandando um abraço, o prefeito da cidade de Virgoland, José Ismar, secretária de esporte, cultura e lazer, Solange, toda aquela turma, um abração para vocês. Então, nesse final de semana, o bicho pega lá, na cidade de... Virgoland, a Reginaldo. E aqui em Peçanha, começando hoje, já tem um cartaz, coloca o cartaz para a gente na tela aí, para a gente já ir passando essas informações para as pessoas, já está escrito aqui, festa de... festa de... da Trezena, de Santo Antônio aí, onde nós vamos completar 200 anos de paróquia, 100 anos da festa de Santo Antônio, estou vendo as atrações ali no dia 1º, que é hoje, né? Primeirão de junho aí, com o nosso amigo Chico Peçanha, não é isso? Ah, o Chico Peçanha, vai estar se apresentando hoje aqui na praça, hein? Que bacana, o Chico canta demais, viu? Um abraço para o Chico. É isso aí, então já na próxima data aqui, já vejo aqui no dia... está muito... dia 3, está pequeno demais, colocaram muito pequeno ali, no dia 3 do 6 aqui, Robertinho e seus teclados, não é isso? Robertinho e seus teclados, no dia 4 do 6, já temos aquele ali, Regis, e Danielzinho, sonfoneiro, o Regis, Danielzinho e sonfoneiro. Vamos ver o que vai sair aí nessa mistura aí de Regis Pelicano com Danielzinho e sonfoneiro. Com certeza vai ser... com certeza é coisa boa. É... no dia 4 do 6, de dia Aquiles, no 5 do 6, é óbvio que é 5 do 6, os morenos do forró, já vi ali, dia 10, temos ali, Ricardo Matos, Cristiano, e Viola, não é isso? Mesmo, e no dia 11, Pagode do Bom. Dia 11, ou seja, dia 11, duas apresentações, pelo que eu vejo ali, então vai estar acontecendo Pagode do Bom e Marquinhos Everaldo. No dia 12, Vandercosta, e dia... no dia 12, repete de novo, Levandercosta e DJ Aquiles. Ok? Então, vocês podem ficar aí conectados com a gente para vocês entenderem e acompanhar com a gente aí a... a programação da festa de Santo Antônio aqui em Peçanha, tá bom? e com certeza aí, devido aí aos 200 anos da paróquia e também aos 100 anos da festa de Santo Antônio, com certeza teremos aí algumas apresentações de... cultural, da cidade. Até nós tentamos falar com o Filipe, o José Simões, que nos deu essa sugestão, mas o Filipe, esses dias, esses dias, tá pulando igual pipoca. Pensa no homem, tá pulando igual pipoca. E aí não deu pra... Ainda não deu tempo pra gente entrevistá-la, mas a gente tá tentando aí um agendar com ele. Quem sabe, até o final de semana a gente consegue aí até falar um pouquinho mais pra gente sobre esse evento espetacular. Tá bom? Já falamos dos eventos e agora prestem atenção. Eu queria... Tem mais alguma coisa? Que eu esqueci? Esqueci de alguma coisa, né? Gente, eu queria chamar a atenção aqui nesse assunto. Eu queria falar de um outro assunto aqui, sério. Pode até tirar o fundo musical que trocar, porque é um assunto de indignação e revolta também. É o que eu vou estar falando aqui. O que que acontece? Nós estamos aqui vivendo um período complicado. Eu falei agora há pouco, tudo muito caro. Parece até ser repetitivo, mas tem que ser repetitivo. Não dá. Você que está passando aqui, infelizmente, lamentavelmente, nós estamos aqui vivendo a... Sei lá, cara. É difícil. usando essa... Essa linguagem, porque é revoltante. Quando você vai daqui de Peçanha para governador Valadar, você está impossível. Você não consegue andar nessas estradas. Infelizmente, aí o Estado parece que está... Está morto. Morreu o Estado. Morreu o DR. Está tudo morto. Está todo mundo morto. E aí, com certeza, agora, a movimentação que nós vivenciamos aí é a movimentação política. De que fato? Todo mundo quer ser eleito. Tanto o governador que está vindo para a reeleição, quanto aos deputados, seja de base, aliado do governador ou não aliado do governador. E assim sucessivamente, todo mundo está buscando aí o seu cantinho, o seu verdadeiro conforto. Ninguém quer perder a mamata. Porque a mamata é boa, é gostosa, porque ganha muito e olha mais para si próprio do que para a população. Porque eu duvido se tivesse alguém olhando para a população, de fato, não estava vivenciando a situação. Nós estamos com essa briga ferrenha há muito tempo do assaltamento. Não aconteceu. O governador ainda não assinou para o assaltamento e sequer pede para o DR passar pelo menos uma máquina na estrada. Isso estava impossível. Dá a impressão que você está passando naquela verdadeira estrada de carro de boi. Então nós vamos ter que mudar o roteiro, vender os nossos veículos, comprar, voltar, voltar no tempo antigo, naquele tempo aí na era, você sabe, nos anos 60, 70, vamos comprar carro de boi. Porque essas estradas só você consegue se locomover usando carro de boi, charrete. Infelizmente, nós vamos ter que voltar para essa era. que não tem mais dito, se esgotou. Tá bom? Então, a revolta que a gente pede aqui, nós já ligamos para o DR, já mandamos ofício, 1, 2, 3, 4, 5, 6, e ninguém responde, porque está todo mundo preocupado com a reeleição. E eu vou perguntar aqui, eu já quero perguntar diante de mão, eu queria que você que está me ouvindo aqui hoje, você que está nos ouvindo, você que está nos assistindo aqui agora, não é um discurso político, não é um discurso demagógico, não, longe de mim, mas é uma revolta em si sobre mim. Vai nas páginas dos deputados votados aqui em Pessanha, especificamente, eu vou citando Agustin Patrus, que é o presidente da casa, vou citando Gustavo Aladares, que é votado aqui em Pessanha, vou citando os nomes, para mim não tem problema, não tem raprezo com ninguém, vou citando aqui outros demais que são votados aqui em Pessanha, vai na página desses deputados, olha para a gente se tem alguma cobrança da MG314, por favor, você que está me ouvindo, você que está nos assistindo aqui agora, vai na página deles, pergunte qual demanda deles sobre a MG314, porque é impossível, você tem um deputado, é presidente da casa, como Agustin Patrus, é presidente da casa, o Gustavo Aladares, que é um deputado também aqui de base, dizem que é deputado na cidade de Pessanha, não conseguiu se mover, então nós estamos a pé de representantes do Estado, desculpe, mas eu tenho que falar sobre isso, estamos a pé de representantes, uma presidente da casa, o outro diz que é líder de governo, e a gente não conseguisse se quer uma resposta, não conseguiu um controlamento, então me desculpem os eleitores do presidente da casa, do presidente da casa, e também os eleitores de Gustavo Aladares, que são os dois deputados votados em Pessanha, deputado estadual, estou falando de boca aberta, quero que vocês compartilhem, estamos a pé de representantes, ah, mas mandou emenda aqui, emenda com lá, me desculpe, mas nós vamos ter que voltar à era de usar transporte, carro de boi, e eu até mesmo usamos aí aqueles famosos jeguinhos, porque não tem jeito, porque você com dois representantes, um que é presidente, o outro que é líder de governo, e a gente nessa situação aqui, isso que eu queria falar, esse assunto não vai calar não, tá bom, não vai calar, vamos continuar, agora você avalia, eu já avaliei, já avaliei minha situação, os meus representantes, agora você avalia, se você acha que está bom, ok, mas se você não achar, nós vivemos num país de democracia, democrata, então, cada um com a sua, lembra, esse programa não é um programa político, mas eu tenho que falar, são os nossos representantes, então pronto, tem que falar, mensagens? Chegamos ao finalzinho do programa de hoje, queria agradecer a cada um de vocês pelo carinho, também pela audiência, e até amanhã, se Deus quiser, tchau, fui. Tchau,